Por causa do peso, daquele que destaca, o Tânio teve que ser retirado e uma outra menina foi colocada lá no alto do carro. Acontece que esse carro também teve outro problema sério quando passava ali por baixo do viaduto de São Sebastião. O carro teve algumas alegorias, como essa daqui que carrega uma meia-lua destruída. Ela teve que ser retirada e recolocada porque as alegorias são muito altas e não estavam passando pelo viaduto. É bom lembrar que por causa dos problemas discutidos, a Império Serrano perdeu os tempos de ordem do ano passado. É o Carnaval da Manchester. É isso aí, a Império esquentando no pedaço. A última escola de hoje, lembrando a você que amanhã tem mais, hein? Amanhã não, logo mais. A partir das 6 horas nós estaremos aqui para o segundo dia de desfile das escolas do Grupo Especial. Unidos da Ponte, Estácio de Sá, Vila Isabel, Cidade Independente de Padre Miguel. Caprichosos de Pilares, Imperatriz Leofoldinense, Estação Primeira de Mangueira. Unidos do Virador e Unidos da Vila Rica. Aí, esquentando a Império Serrano. Enquanto ela não começa o seu desfile, vamos para o intervalo. Já, já a gente volta. Carnaval da Manchete. É o creme, o recreativo. Escola de Samba, Imperio Serrano. Seu presidente, Jamil Salomão Maruf. Carnavalesco, Carnavalesca, né? Lília Rabelo, Mestre Sala, Claudinho. Porta-Bandeira, Rita Freitas. Interprete, Roger da Fazenda. Carnavalesco, 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 Carnavalesco. Eu vou evoluir, aperfeiçoando a ciência, será, será que não dá pra entender, que já é a hora de usar a consciência e também vem. Papatudo da folia, você pode ganhar 50 mil reais se fizer mais pontos, 10 mil reais se fizer menos pontos, 5 mil reais acertando os 10 coringas e até 5 mil reais com um dos 30 mil prêmios, o VATVUPT. Papatudo da folia. Papatudo da folia, você pode ganhar 50 mil reais se fizer menos pontos, 5 mil reais se fizer menos pontos, 5 mil reais se fizer menos pontos, 5 mil reais. Mas o tempo pode cair, eles de Ordem voa, eu vou vir, aperfeiçoando a ciência, será, será, que não dá pra entender, que já é a hora de usar a consciência e também vem. Vamos cantar junto com o Império Serrano. Pra você, a letra do Samba Enredo na telinha. Deslumbrando o bom astral, pra curuir o quê? Eu vi surgir, eu vi surgir. Eu vi surgir, eu vi surgir, eu vi surgir. Uma luz, a luz, para enlouentar o meu pé. Desvercar esse mistério, e ser luz. Olha o mundo! O mundo tirando o meu pé, onde a vida parece que se morrer. Se plantar o mal! Se plantar o mal. Ele tem poder, amado. Se liga, amor! Amor, é hora! Sinto energia no ar, eu sinto o ar. É real a união, tenho fé e esperança de ver tudo melhorar. Quem sabe não espera o que pode acontecer. O tempo vai embora sem a gente perceber. Quem sabe não espera o que pode acontecer. O tempo vai embora sem a gente perceber. A busca, a busca, a busca da eterna juventude. É a boa razão de que o tempo bate. Vou ganhar, ganhar, oba! Muito dinheiro e ter poder, pra desfrutar. Hoje é bem melhor, é melhor não perder tempo. Hoje o tempo não espera. E quem para, o tempo pode sair. Eu disse o homem, o homem, o homem, o homem. Aperfeiçoando a ciência. Será? Será? A vida que não dá pra entender. A vida que não dá pra entender. E já é a hora de usar a consciência. Então vem, vem, amor! Nessa habilidade. Hoje estou de bem com a vida. Vindo pra no bom astral. Pra currículum. Vem amor, vem amor, nessa vida, hoje estou de vida, deslumbrado, bom astral, trago no O interior vem surgir, eu vim surgir, eu tô na tempo, a luz, a luz, vai iluminar o milagre, os mentais se descrevem, e seduz, olha o mundo, o mundo gira, entornou do tempo, olha a bateria, Se liga, se liga, se liga, se liga, o bem não vai morrer, se liga amor, amor, é hora, se o ver em si arra no ar, eu sinto no ar, é a guerra, a união, ele tem esperança, que ver tudo melhorar, quem sabe não será o que pode adorrer, o tempo vai embora, Sem a gente perceber Quem sabe não espera o que pode acontecer O tempo vai embora sem a gente perceber A busca, a busca da eterna juventude É falsa a atitude de que o tempo bate Ou ganhar, ou ganhar Muito dinheiro e tempo de rir Pra desfrutar Oi, é bem melhor, é melhor não perder tempo Pois o tempo não espera E quem parar no tempo pode se arrepender Eu disse o homem O homem evolui Aperfeiçoando a ciência Será, será que não dá pra entender Que já é a hora de usar a consciência Então vem O homem evolui O homem evolui Hoje estou de bem com a vida Vindo pra não vou achar Pra tudo eu querer Vem amor, vem amor Presta vida Hoje estou de bem com a vida Deslombrando um bom céu Pra tudo eu querer Eu me surgir Eu me surgir Eu estou de a tempo A luz, a luz Para iluminar o meu império Desventar esse mistério E seduz Olha o mundo O mundo gira A segunda alegoria da escola Que fala Sobre o tempo da natureza Está com problema aí, ó Você vê Já passaram duas aulas por ele Ele está parado Não consegue sair do lugar Sofrendo aí na entrada Do seu desfile A império serrano Assim, da mesma maneira que eu sou suspeito Pra falar do salgueiro Porque eu sou salgueiro Eu também sou suspeito Pra falar do império serrano É nossa atitude Com a plena só Estadinha lá Os destaques do carro Estão abandonando o carro Parece que o carro Não vai entrar no desfile Ah lá Estão descendo os destaques A escola Tendo que pegar as aulas Rapidamente Passar pelo carro Aí o problema Está sofrendo A império serrano Do início do seu desfile Perde uma das alegorias Que já é hora De usar a consciência É, é boa uma técnica Eles têm que se cuidar Mas eu estava dizendo Que eu sou meio suspeito Com a lação do Pé-Literrão Que além de ser padrinho Da sua comissão de frente Janto Maria Augusta Uma mulher extraordinária Eu, pelo sorriso do Jamil Não Jamil Salomão Como foi dito Mas Jamil cheiroso Feixeiro que ele é E o Jamil Tendo os sorrisos Mais simpáticos do mundo Talvez ele chegou Jogando de mim E pediu o enredo Eu dei E a Rosinha fez Amava-se Onze candelares Até caí Ela mudou o título Pra Bum, Bum, Bum Pra Tchum, Bum, Bum, Bum Ganhou No outro ano Ele pediu o enredo E eu Além do enredo Indiquei o Renato Laje Pra fazer No ano seguinte Também deu o enredo Mas eu não aparecia lá Não pintava Porque eu não queria mais Saber de escolha Ele sabe que o Renato Laje Mais uma vez realizou Até que o Renato Laje Até que o Renato Laje Deu o grito de liberdade Porque ele fez muito bem Ele não fazia mais Enredo meu não Ele queria fazer o enredo dele Fez o enredo dele Se deu muito bem E está se dando bem Até hoje Mesmo saindo do império E entrando na mocidade Independente Com a força extraordinária E com a competência Que ele tem Mas o império Me é muito graça Eu tenho muitos amigos No império Primeira vez Que eu fiz ele No império Foi em 61 Através do mando Desta viola Aquele negócio lá Não era cobertura Era um terreiro Cercado Terreiro esse Onde O Assir Pimentel Uma vez acabou Com o Bamba Band Lá Porque ele estava Com o chapéu E debaixo de chapéu Estava a máquina dele O Assir Pimentel Era um jeito maravilhoso Que armava na cadelária O império terrano Aquela imensidão De gente Que o império tinha E junto com a portela Com a mangueira E com o salgueiro Mais ainda Do que o salgueiro O império É uma escola Campeoníssima E com uma tradição Extraordinária Onde durante muito tempo Segurou a barra E os cabeças brancas Lá da serrinha Entre os quais Um crioulo mais bonito Que Deus já produziu Que se chama Mestre Fuleiro Com um bigode lindo E um sorriso Tão simpático Que já viu Sem cheiro Já me cheirou Mas o grande Imperiano O grande imperiano A grande paixão Do império Está aqui do meu lado Apesar dele ser Do Cabo Sul Ele sabe tudo Do império Porque ele é Império Terrano Até onde o dedo Midinho dele Do pé dá Se chama-se Zé Carlos Rego O Império Serrano Vivo Império Serrano Que revolucionou O carnaval Carioca A partir dos anos Quarenta Quarenta e sete Ela se rebelou Em defesa Do postulado Do samba enredo Do samba enredo Que revelou Que revelou Do prazer da serrinha A escola de samba enorme De um samba enredo De Silas E mano Bessa da Viola E a partir daí Começou a reunir Tito Foi campeã Em quarenta e oito Primeiro ano De seu primeiro carnaval Com o tema Castro Alto Em quarenta e nove Com o Tiradentes Deu o famoso samba Do aquino José Sua chave é Em cinquenta Com sessenta e um ano De refúgio Em cinquenta e um Com batalha naval Logo de saída Certa campeã Da cidade Voltou A ser campeã Em milhão Em milhão Em milhão Dação Acadia Em milhão Em milhão Em milhão Em milhão Com o caçador General Que não dá pra entender Aí passou quatro anos Em c sixth turning Voltou a vencer Em milhão Em milhão Em milhão Em milhão Em milhão Em milhão Eu preciso viver Com a vida Você só tem que ter Onde продолжou No carnaval carioca, de certa forma, o bombote, o lúdico, e hoje é uma enclave cultural, não só na Serra, como no coração de Madureira, na rua de Garroneta, a bimida de Garroneta. Falando de Madureira, Madureira é um subúrbio tão extraordinário que dá o luxo de ter duas escolas do forte do Império Terranho e da Portela, vivendo a mão de Deus da venta, mas cada uma com seu contingente, não tem aquele negócio de um avar na outra, um avar na outra, são fronteiras definidas que se respeitam. Isso é uma transmissão de um samaná. Além de Silas e Mano Dessa Viola, o Império produziu de muita gente famosa. Teve o Canelinha, seu mestre de sala, não é quase tão importante quanto o delegado da Madureira. O Canelinha é uma figura extraordinária, e o maior partideiro de todos os tempos, eu, talgueirense, me atrevo a dizer, porque talvez os dois disputarem. E meu talgueiro tinha o Geraldo Babão, que era um grande partideiro, um grande competidor, como tinha também o Guara. Mas o Aniceto do Império era superado, e que morreu, infelizmente, se não me engano, ano passado, há dois anos. Eu fui visitá-lo lá na Hospital São Francisco, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu internou. E era muito parecido com o Mestre Fuleiro, tinha um bigode parecido, tinha a mesma simpatia. Bigode à la casa? É, bigode à la casa. E é por aí, Aniceto, nós fomos ver o ensaio do Império, e pela primeira vez este ano, houve um ensaio de verdade, uma escola de samba de verdade. Para te dar informação, o segundo carro que estava ali com problema foi retirado do desfile, não vai passar aqui. Tempo de desfile da Império Serrano até aqui, 21 minutos e 45 segundos. O Salgueiro teve o prejuízo de um carro que quebrou, o Império teve o prejuízo de um carro que quebrou. No desfile de ontem, aqui no exercício do Teatro, três escolas tiveram carros quebrados, e não puderam estilar com eles, inclusive atrapalhou um pouco o desfile de cada matéria. É preciso que o pessoal tome mais cuidado com a parte técnica, e em vez de tomar cuidado apenas com a parte sonhadora, do samba, é maravilhosa, porque a parte técnica também é muito importante no desfile de escolas. E olha para o plano, que três engenheiros de origem diferente, sem que ninguém os convocar, se apresentaram à Império Serrano, e realizaram um trabalho de engenharia na orientação da montagem dos carros. Quer dizer, esse cuidado, breve, realização, foram adotados, mas realmente, essa questão da engenharia do carnaval, está a merecer um cuidado ainda maior. Para entender, porque, que já é hora de usar a cor, e também vem a mão, vou, 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 prestar a medida, hoje estou de bem com a vida. E com o Papatudo, não é só você que ganha, você ainda pode ajudar instituições de caridade. Papatudo da folia! Papatudo da folia! Papatudo da folia! O tempo vai embora sem a gente perceber Quem sabe não esperam que pode acontecer O tempo vai embora sem a gente perceber A busca, a busca da eterna juventude É a falsa atitude de que o tempo vai ganhar Muito dinheiro e ter poder Pra deslutar, é melhor não perder tempo Hoje o tempo não espera E que parar do tempo pode passar Eu disse o homem, vou evoluir Aperfeiçoando a ciência Será, será que não dá pra entender Que já é hora de usar a cor E também tem amor Nesta vida Hoje estou de ver Nesta vida De luta, vou vou achar Pra tudo em mim Tem amor Nesta vida Hoje estou de ver Nesta vida De luta, vou vou achar Pra tudo em mim Eu vim surgir Eu vim surgir Eu vim surgir Eu tô no tempo Uma luz A luz Para iluminar O mundo é Despertar esse mistério E ser luz Olha o mundo O mundo gira Retorno do tempo Hoje a vida parece De ser morrido Eu quero mais Se cantar Tem tempo O vento vai Diga amor Amor É hora Sem ter ter de atuar Esse pulmão É real A reunião Tem fé e esperança O vento do peronar O que pode acontecer O vento vai acontecer Sem a gente perceber Quem sabe Não espera O que pode acontecer O tempo vai embora Sem a gente perceber A busca A busca da entenda juventude É falsa a atitude De que o tempo vai Ganhar Ganhar Muito dinheiro E ter poder Pra te cuidar É melhor É melhor não perder tempo Hoje o tempo não espera Tem que parar O tempo pode sair Eu deixo o homem O homem evoluir Aperfeiçoando a gente Será Será Que não dá pra entender O que Hora de usar A consciência E também Dessa medida Hoje sou Que bem com a vida Vindo branco Vou estar Pra curtir Dessa medida Hoje sou Que bem com a vida E Jorge Lúcio Esse é um campeonista De Samir Reza Da Bepéle Ferran Já foi campeão Com arco em Tom Maior Com o Brasil De 70 Brasil em Terço de imigrantes Em 77 De arco municipal Em 78 Nem Se caminha Viu 80 Quer dizer Um campeonista Para ser Cris Se morrer E na paz O poder É O poder O poder Se desamor Amor Império Serrano Apresenta aí A sua Comissão de pretos Com a fantasia Guardiãs do Tempo É real A união É terra e esperança E ver tudo melhorar Quem sabe Era o que pode acontecer O tempo vai fora Sem a gente perceber Era o que pode acontecer O tempo vai fora Sem a gente perceber A busca A busca da eterna juventude É falsa atitude E o meu tempo vai Ou ganhar Oba Muito dinheiro E o que poder Dá de lutar Oi É bem melhor É melhor Não perder tempo Pois o tempo não espera E o tempo Para o tempo Pode sair Para esclarecimento Do público A comissão de preto Império Serrano É permanente É como se for Uma ala Não são figuras Escolhidas Atentas pelo seu físico Não São figuras Tradicionais Da escola E que mantém A ala da comissão De frente Permanentemente Independente Do seu aspecto físico E elas vêm Sempre tradicionalmente Vestidas O Império inovou Esse ano Fantasiando-las Ano passado Eles ganharam O estandar de ouro Justamente Porque era a única Escola que aconteceu Quando o que vinha Dentro da tradição O resto vinha com Casas Plumas Penacos De outros bichos Aparece que esse ano Ela concedeu Mas os elementos Continuam os mesmos Porque há muitos anos Elas vêm Mantendo a ala Da comissão de frente Como ao longo dos anos O Império É um exercício De democracia Não é Foi a escola Que criou o voto Direto para presidente É a escola Que melhor dividir O seu território interno Por exemplo A comissão de frente Tem um espaço Permanente De um camarote Dentro da escola Haja festa Que houver Leve o cantor Que houver A orquestra Que houver Aquele camarote É dele Como Da aula de cidade alta São as baianas Da escola Tem o seu espaço A bateria Então Quase que é Meio andar E o Nessal De porta-bandeira Todos eles Tão o seu espaço De 27 escolas E isso é um exercício Democrático Que o Império Serrano Pratica Desde os 40 1947 Aí está O carro Abre aulas Túnel do tempo Será uma viagem Através dos tempos Uma síntese Da história Da humanidade Onde Será mostrado O primitivismo O clássico E o contemporâneo Que no futuro A evolução Tecnológica E científica Talvez possa Concretizar No túnel do tempo O Império Inicia uma jornada Para a nova geração E o tempo De desfile Da Império Serrano 31 minutos E a Império Usa Dois simbolismos É nesse tempo Nesse túnel do tempo A televisão Que é um instrumento Moderno Em que o mundo Se mostra hoje E o espelho Que é onde O homem se vê Todo dia E se analisa E viaja Dentro de si mesmo Que é onde Que é onde O eterno Eu me surgir Eu me surgir Que é onde É tempo A luz A luz Para iluminar O meu verbo Despertar E se mistério Que cheio dos Olha o mundo O mundo gira Retornou do tempo Onde a vida Apareceu E se morrer Beleza de mochila Mas se vocês Reparam bem Ao Abriá-la do Império Que sempre ligou Aquela coroa gigantesca Esse ano Eles foram mais modestos Ou será uma coroa menor Aliás Sem um dos gombos Deve ter sido Dificuldade de montagem A gente percebeu Quem sabe Não espera O que vai acontecer O tempo vai embora Sem a gente Pesso A luz A busca Da eternidade Juventude É a falsa Atitude De que eu derrubar Vou ganhar Ganhar Oba Muito dinheiro E ter poder Pra diminuir Pelos dois Carrinhos Que tem atrás Deste Deste carro Apriá-los E para falar Fernalha Que também Tem atrás Talvez vocês Temos dado De ver Esse carro Deveria ser iluminado Além da televisão E as luzes Dentro do Docembro Apagaram O que quer dizer Que a tecnologia Não está funcionando Como deveria A aula que já surge É a aula do Cachula Com a fantasia Tentáculos do tempo Papatudo da folia São trinta mil prêmios Vaptbook Custa só um real Papatudo da folia Aí a segunda alegoria Tempo da natureza É uma síntese Da harmonia Entre os vários elementos Telúricos da vida E um alerta Em relação A importância Da preservação Da natureza Para a perpetuação Da espécie O tempo do homem Acaba assim Se o ar acabar E apesar de verde Essa parte central Do Desse carro Que não é bonito É meio Símbolo bálico O tempo vai embora Sem a gente perceber A busca A busca Da interna De virtude É falsa atitude Será a bandeira branca O símbolo bálico Que é o ápice Desse carro É uma bandeira branca Da paz Não tô na bandeira não Eu tô nos dois óbvios Da embaixo De na teja Taneagem E a coisa Electra Que sai a poção De coisinha De na aula Será que não dá pra entender Que já é a hora De usar a consciência E talvez Vem amor Pra essa menina Hoje estou de bem Aula que se sente É Aula como é que fica Fantasia A variação do tempo Pra coroa Pra coroa Em dele Eu vi surgir Eu vi surgir Eu tô de a tempo Uma luz A luz Pra iluminar O mundo Sistema eu Enredo o tempo Tema Apesar de ser dividido Em tempo histórico Tempo da natureza Tempo biológico Tentando o tempo A parar O tempo A hora universal Correndo atrás Do tempo O tempo é dinheiro Tempo de crise Tempo de mudança Tempo de paz Isso me gera um pouco A enredo Renato Laje Se ele tiver bem realizado Conforme o Renato Laje Costuma realizar Tudo bem Mas por enquanto Isso não estava sendo Aparentado não É melhor não perder tempo Hoje o tempo não espera Aí a ala Bem querer Uma fantasia Tempo da vida Evolui Aperfeiçoando A ciência Será Será Que não dá pra entender Que já é a hora De usar a consciência E não perdi O 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 Mais uma Rala Delírio Imperial Com a fantasia Relógio Biológico Relógio Biológico Tem um boneco do Da Vinci Que ele acha Que quando ele desenhou São dois E fazem Uma composição Perfeita Dentro da Esfera Aquela Profada Uma A forma Mais perfeita na geometria, é a esfera e o círculo, mas não está dizendo, a não ser muito subjetivamente a intenção. E o carro relógio biológico marca o tempo de vida que o homem tem, no tic tac do coração se estabelece o compasso da vida que circula em nossas veias. O tempo vai embora sem a gente perceber, quem sabe não espera o que pode acontecer, o tempo vai embora sem a gente perceber, a busca, a busca da eterna juventude, é a falsa atitude que o tempo vai ganhar, ganhar ovo, muito dinheiro e ter poder, cadê tudo, cadê tudo, cadê É melhor não perder tempo, pois o tempo não intera, e o tempo para o tempo pode ser Eu disse o homem, vou evoluir, aperfeiçoando a ciência, será, será Aí, ala show imperial, com a fantasia malhando no compasso do tempo. Alá Paulinho, amigo, com a fantasia tentando parar o tempo. Alô Paulinho, amigo A couleur do meio daquilo, ja, alguém começar com a fantasia, é melhor não tem Papatudo da Folia E com o Papatudo não é só você que ganha Você ainda pode ajudar instituições de caridade Papatudo da Folia Aí no meio do vídeo, já tomando boa parte da imagem Alá quem não é, se mistura com revitalizar o tempo Que já é a hora de usar a canção e também tem amor Nessa avenida, hoje sou de ver com a vida E lembrado com o astral da doente Vem amor, vem amor Nessa avenida, hoje sou de ver com a vida E lembrado com o astral da doente E lembrado com o astral da doente Eu vim surgir, eu vim surgir E eu tudo adentro uma luz A luz para iluminar o inferno Especialmente, é esse mistério E o seu, olha o mundo O mundo gira em todo o tempo Onde a vida parece que você morreu Se lembrar A exibição do primeiro casal De mestre Sala E porta-bandeira Cláudio e Rita Essa é a ala Quem sabe sou eu Tempo com precisão Cláudio e Rita Primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira Além da bela apresentação Uma fantasia Simples, mas adequadíssima A um enredo Porque tanto a porta-bandeira Quanto o mestre Sala Ele está vestido De relógio A estilização de um relógio Do Tanto Pepe Aí a bateria A fantasia é O galo vai tocar Vem amor, vem amor, dessa menina Vou te sorrir, vem pra mim Vindo pra não vou achar Já vou entender Eu me escondi, eu me escondi Eu tô perdendo a luz, a luz Eu me escondi, eu me escondi 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 A Regina e a Kícia, que ser a madrinha da bateria. A Regina e a Kícia, que ser a madrinha da bateria. 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 A madrinha da bateria. É uma bateria tricampeã do estandar de ouro. Que arrebatou em 82, 84, 87. E repetiu mais uma vez em 87. O carro-hora universal, viajando pelo mundo. Estabelecendo contato com os cursos horários. Percebemos a relatividade das horas. Ala do barroco. Com a fantasia homem sem tempo. Onde a vida vai descer. E este for o redorca. O que é que tem? O bem não vale. Se liga, amor. Amor. É hora. Se perder, se atuar. Eu sinto o ar. É real a união. Tem fé e esperança. E ver tudo melhorar. Ala das Baianas. Rainhas do tempo. O tempo vai fora, sem a gente perceber, quem sabe não espera, o que pode acontecer, o tempo vai fora, sem a gente perceber, a busca, a busca da entrena de juventude. Aqui estão as baianas relógios do Império Pessoa, rainhas do tempo, relógio a guisa de baiana, porque baiana não é não, baiana que não tem nem mão, nem pano da costa, nem tosse, nem saia redada, tem um porcaria do negócio aí feito chuchu de bailarina, a guisa de relógio, para com isso, vai inventar o raio que afasta. Não dá pra entender, que já é a hora de usar a consciência, então vem amor, o povo é salvo e grita, hoje em dia. Vocês se lembram das baianas do Império? Ô Zé Carlos, pelo amor de Deus, chora agora, porra, tem que chorar. As coisas mais bonitas que preservamos sempre na vida são as baianas, e vê esse troço aí, substituindo as baianas do Império, pelo amor de Deus. Isso é uma, ah, não digo o que que é, não, bomba. O Império, eu me surgir, eu me surgir, eu me surgir, eu tô também com a luz, a luz, vai iluminar o que eu quero, distentar esse mistério, e ser luz. Olha o mundo, o mundo direto ao novo tempo, olha a vida vai crescer, crescer, morrer. Aí, a extensão do desfile da Império Serrano. Quem sabe que não espera o que pode acontecer, o tempo vai embora, sem a gente perceber, quem sabe que não espera o que pode acontecer. Essa é a ala bronca imperial, tempo de trabalhar. A busca, a busca da entenda juventude, é a volta da atitude, e o que o tempo vai ganhar, 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 honrar, custo dinheiro e ter poder, pra ter julgado. Olha, é melhor, é melhor não perder tempo, quando o tempo não espera, e preparar o tempo, pode saber. A ala das peras, aí está na frente, embaixo no vídeo, com engrenagens do tempo. Essa aí, meu carro, que se segue. Tempo é dinheiro. Tempo de desfile da Império Serrano, até aqui, 55 minutos. O que é dinheiro? Olha, é melhor. Eu tô na tempo, a luz, a luz, a iluminar o meu eterno. Despertar esse mistério, e sempre. Olha o mundo. O mundo gira em todo o tempo. Pode abrir, ao parecer, e se morrer. Não quero mal. Não quero mal. Não quero mal. Se liga, amor, amor, é hora. Se pretensia do ar, eu sinto o ar. É legal, a união. Tem pé e espera a noção de ter tudo melhorado. Quem sabe não espera o que mora e acontecer. O tempo vai embora. Sem a gente perceber. A ala, impecáveis, uma fantasia, tempo de corrosão econômica. A busca da interna juventude, é falsa atitude, e que o tempo vai mal ganhar. Ganhar, ganhar, opa, muito dinheiro e tempo de ir, pra desfrutar. Hoje é bem melhor, é melhor não perder tempo, pois o tempo não espera. Aí, a ala, elegantes, fantasia, aplicando com o tempo. Aí, foge essa fazenda. Segura. 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 E cedos, o mundo de areia tomou o meu, onde a vida faleceu, cresceu e morreu. Ala de Zacato, violência da fome. O que é que tem? O bem não vai poder se ligar, amor, amor, é hora, se perder dia no ar. Eu sinto lá, ela é uma união, eu tenho fé e esperança de ter tudo melhorado. Quem sabe não espera o que pode acontecer, o tempo vai embora, sem a gente perceber. Quem sabe não espera o que pode acontecer, o tempo vai embora, sem a gente perceber. A busca da renda juventude, é a falsa atitude, tem que o tempo vai parar. Ganhar, ganhar, oba, muito dinheiro e ter poder, pra disputar. E é melhor, é melhor não ter muito tempo, pois o tempo não espera, quem tem que parar, o tempo vai saber. Eu disse o homem, vou evoluir, aperfeiçoando a ciência. Será, será que não dá pra entender, que já é hora de usar a consciência, então vem. Tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, essa bebida. Hoje estou, que me perco a vida, vivo pra não vou achar. Tá por noite, eu vi surgir, eu vi surgir. Eu tô na ventura, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. Esse mistério, que cedo, olha o mundo, o mundo gira em todos os dias, olha a vida amanhecer. E se correr, se tratar do mal, o que é que tem? O que é que não vai, se ligar o mal, o que é que tem? O tempo de uma nova consciência, tempo de reciclar para transformar, ter novas ideias e pôr a cabeça pra funcionar, buscando a evolução com o equilíbrio interior. O tempo vai embora, sem a gente perceber, o tempo vai embora, sem a gente perceber, o tempo vai embora, sem a gente perceber, a busca, a busca da letra, da juventude, é a falsa atitude, e que o tempo vai parar, ganhar, ganhar. Muito bom de ênfase, porque, aquilo não vai, é, 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 é. Fala, universitários, com a fantasia átomo do tempo. Música Música Já vai passando aqui na nossa cabine Velha Guarda Velho Serrano Atrás vem o último carro É o tempo de paz É o tempo que precisamos construir a cada dia A busca da união e da solidariedade É até que nos leva ao infinito Vai Depois do carro Mais duas aulas Mas vamos começar a ouvir os nossos comentaristas Fernando Toplona Você prefere por último? Ah, vou pela frente mesmo Bom samba Uma excelente Maravilhosa bateria Uma comissão de frente Muito bacana Mas que não está tão bacana Como ela costumava ver O resto Uma grossa Porcaria Não fala dos componentes não Maravilhosa É uma escola maravilhosa É uma escola de verdade Agora não merecia esse tratamento Absolutamente Amadorístico De mau gosto De má execução Cabos Extremamente ruins Isso não se faz com a escola da qualidade do império E o protético José Carlos Rego Aí agora saindo a bateria Numa movimentação Maravilhosa Aliás a bateria muito bem fantasiada Um momento maravilhoso O Império Serrano O Império Serrano Não está nos seus melhores anos Mas em contrapartida Trouxe aqueles fundamentos Da coisa que o povo sabe fazer Que é o folclore Folclore urbano Que está aí lutando aguerridamente E levando para o seu carnaval Já com o sol Brilhando Haroldo Costa Bom, a gente tem que concordar Que infelizmente Aline Barretti não foi feliz No desenvolvimento do enredo Deste enredo dela Que ela criou Ela mesmo titulou Um enredo Pop Um entendo de trato Mas ela não conseguiu Transformar Essa abstração Em realidade A escola passou bem No sentido Que os componentes Gritaram Cantaram Dançaram Mas acontece Que ficou Faltando alguma coisa Não foi dos anos Mais felizes Do Império Infelizmente Roberto Barreira O Império Serrano Mais do que carinho Que é muito Me inspira Um profundo respeito Pelo tanto que ela escreveu Na história do Carnaval Do Rio de Janeiro Realmente hoje Houve um equívoco Agora fora desse equívoco Ficou Um samba Ficou A bateria maravilhosa Ficou A comissão de frente E ficaram Principalmente Os figurantes da escola Gente maravilhosa Que está aqui cantando Que está aqui Se emocionando E me emocionando Tomara que o Império Não desce As últimas Aulas Do desfile Para o Império Serrano Que tem já Sessenta e cinco minutos Uma hora e cinco minutos De desfile Olha o mundo O mundo Tirarei Todo o tempo Olha a vida Vai fazer Vem se morrer Plantaram o mal Se plantaram O que é que tem? O bem Não vai Se desabou Amor É hora Se desistir A doar Eu sinto a doar É melhor a união Tem fé e esperança De ver tudo melhorar Quem sabe não espera O que pode acontecer O tempo vai embora Sem a gente perceber Quem sabe não espera O que pode acontecer O tempo vai embora Sem a gente perceber A busca A busca da eternidade O que é tudo É força De tudo Quem sabe não espera Ganhar 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 Muito dinheiro E ter poder Pra disputar É melhor É melhor Não perder tempo Pois o tempo não espera E tem parado Tem força Galeria da velha guarda Da Império Serrano O que é que tem? 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 Segura a bateria E já é hora De usar a conteria Então vem Vem amor Nessa avenida Hoje sou De bem com a vida E no branco Vou a chão Tá por um Tem amor Tem amor Nessa avenida Hoje sou De bem com a vida E no branco Vou a chão A chão Tá por um Eu me surgir A bateria retornou A pista de desfile Aí você já vai vendo A última ala Da Império Serrano Que vai cumprindo O seu desfile Dentro do tempo Onde a vida faleceu Cresceu E concluindo Esse primeiro dia De desfile Do Grupo Especial A Império Serrano Vai terminando O seu desfile Vamos pro intervalo Já já A gente volta Carnaval Da Manchete